Estamos de volta agora com uma informação urgente e muito triste que acaba de chegar em que infelizmente pessoal, acaba de ser confirmado mais uma queda de avião e segundo gente, essas primeiras informações que vem sendo veiculadas, que vem sendo divulgadas todos que estavam nessa aeronave, acabou perdendo suas vidas de acordo pessoal com essas informações, o avião que faltava poucos minutos para fazer o pouso estava ali próximo, chegando ali do aeroporto, acabou caindo e com impacto pessoal segundo informações que chegam, a aeronave acabou pegando fogo, causando uma espécie de explosão infelizmente a gente já tem aqui a confirmação que ninguém sobreviveu em instantes a gente traz todos os detalhes dessa notícia que acaba transformando o dia de hoje num dia de muita tristeza, num dia de luto trago ainda pessoal, uma notícia que acaba entristecendo em especial os fãs e admiradores do ator Fábio Assunção triste notícia, acaba chocando, já perguntando para você o que você acha de Fábio Assunção? qual papel que ele atuou que você mais gostou? e ainda pessoal, mais um capítulo da polêmica que envolve a influenciadora digital e noiva de Zezé de Camargo é que agora ela acabou quebrando o silêncio e fez um vídeo, gente, nas suas redes sociais falando pela primeira vez sobre esses rumores de que ela teria ou não criado um perfil fake para atacar a família de Zezé de Camargo aproveito e faço uma pergunta para você o que você acha desse casal? de 0 a 10, qual nota merece esse casal? deixe sua opinião aqui nos comentários tudo isso e muito mais você confere agora antes, peço apenas se for novo por aqui que se inscreva em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like e bora para as notícias pois bem pessoal, a gente inicia com essa polêmica que envolve a influenciadora digital Graciele Lacerda a noiva de Zezé de Camargo que está aí envolvida nessa suposta atividade em perfil fake nas redes sociais para supostamente, né, criticar anonimamente outras pessoas Graciele, conhecida por sua presença nas redes sociais e por seu relacionamento com Zezé a gente sabe que acabou conquistando uma legião de seguidores que acompanham sua vida e carreira além de influenciadora, ela também é empresária e tem se destacado no mundo da moda e beleza porém, ela acaba, né, se vendo no centro de uma grande polêmica para quem não está sabendo pessoal tudo começou quando o portal Léo Dias divulgou um vídeo em que Graciele aparecia segurando o celular revelando um perfil com o arroba PriscilaDanta568 logo se descobriu que essa conta era responsável por ataques direcionados às filhas ex-mulher e nora de Zezé de Camargo entretanto, gente, em meio a essa turbulência Graciele resolveu quebrar o silêncio e usou as suas redes sociais falando pela primeira vez sobre o assunto ela acabou comentando, né, o caso mas evitou entrar em detalhes alegando que o processo corre em segredo de justiça ela lamentou também toda a repercussão em um trecho ela disse o seguinte abre aspas queria falar para as pessoas que estão vindo com mensagens incríveis é nessas horas que a gente conhece as pessoas vê quem gosta da gente, que torce está sendo um aprendizado tão grande em minha vida em todos os sentidos ainda vou poder falar sobre isso mas não agora sei que vocês querem que eu fale, que eu me defenda tem gente que está revoltada eu não posso falar nada agora porque tudo está sendo resolvido em segredo de justiça vocês querem ouvir e eu quero muito falar mas tenho que ter sabedoria e paciência isso nunca que tinha que ter saído não era para ter sido exposto acho que são assuntos que tem que ser resolvidos internamente não ficar expondo eu odeio isso, não gosto disso não vou entrar nessa bagunça mas saibam que estou fazendo tudo que tem que ser feito dentro da justiça e da lei do certo muitas coisas foram desnecessárias e maldosas infelizmente não tem como ficar quieta diante disso na verdade fui obrigada a agir estava quieta vivendo a minha vida e trabalhando mas Deus sabe o que faz desabafou Graciele Lacerda mas e você o que pensa sobre toda essa polêmica? deixe sua opinião aqui nos comentários e olha só gente, notícia envolvendo um dos grandes galãs da Rede Globo de televisão acabou sendo divulgada estamos falando do ator Fábio Assunção de acordo gente com a colunista Fabiola Hyper ela acabou trazendo aí uma notícia bombástica que acaba abalando o público brasileiro parece gente que a vida pessoal do renomado ator Fábio Assunção acabou ganhando as manchetes mais uma vez mas desta vez pelos motivos mais sombrios Fabiola revelou gente que Fábio teria supostamente agredido fisicamente sua ex-mulher Ana Verena essa acusação surgiu após o ex-casal ter anunciado sua separação após meses de especulações sobre problemas no relacionamento de acordo gente com Fabiola e segundo informações dos vizinhos a situação teria atingido um ponto crítico na madrugada do dia 14 de outubro um dia antes do anúncio da separação e a briga teria sido bastante intensa onde segundo Fabiola Hyper a polícia precisou ser acionada após pedidos de socorro vindos da residência do artista e uma testemunha anônima teria falado a Fabiola que foram momentos de horror segundo pessoal essa testemunha teria dito a Fabiola e foi justamente nessa ocasião que o casal que tem uma filha de dois anos teria se separado mas e você o que pensa sobre tudo isso? deixe sua opinião aqui nos comentários e a última notícia que chega pessoal é muito triste já que mais uma tragédia mais uma queda de avião acabou sendo confirmada a aeronave gente de acordo com essas primeiras informações divulgadas estaria em viagem e estava ali né para fazer o pouso estava ali próximo do aeroporto quando infelizmente o pior acabou acontecendo inclusive né testemunhas chegaram a filmar o momento e as imagens foram divulgadas até mesmo no Twitter as imagens foram compartilhadas nas redes sociais onde mostraram até mesmo restos da aeronave espalhados por vários metros entre as chamas muita fumaça após a queda desse avião que com impacto teria pegado fogo essa aeronave teria caído em um campo aberto e as investigações serão iniciadas para saber né o que de fato teria acontecido qual o motivo do acidente do avião segundo gente informações preliminares apontam que a aeronave era uma ambulância aérea que transportava inclusive quatro pessoas dois seriam tripulantes e dois passageiros presumivelmente uma enfermeira e um paciente que infelizmente também perderam as suas vidas esse avião de pequeno porte pretendia pousar no aeroporto Mariano Matomoros no México nossos sentimentos aos familiares e amigos adiós adiós peso